hoje eu tô passando rapidinho para falar da copa pro armas é urgente é a última prova do ano é uma prova bem legal tem apenas 20 disparos são duas séries de um minuto cinco disparos cada duas séries de 30 segundos cinco disparos cada então é uma prova bem acessível até o seu revólver cinco tiros você consegue usar é uma prova muito inclusiva ela vai permitir que você use praticamente qualquer arma que você tenha no teu acervo é necessário que você seja caque para participar dessa prova e é uma prova relembrando nível nacional inscrição 40 reais cadastro 15 reais é importante fazer logo esse cadastro porque a última prova e acaba nesse fim de semana para o cadastro você vai precisar da sua cnh do declaração de filação do clube e da do seu cr ok não perca essa que vale a pena então você vai precisar do clube e da do seu rádio para o cadastro e da do seu crêndo que você vai precisar do clube e da do seu crêndo que você faz isso aí tudo é muito bom e vai precisar do clube 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 com a